Fala galera, bota com noticeiro na área, mais um vídeo para o canal, né, vai cair na ESA, exclamação, interrogação, esse é o número 8, essa é uma questão de função espetacular, né, se cair é maravilhosa, se a função f, dada por f de x igual a x mais b, porque é a função do primeiro grau, né, a função afim, satisfaz a condição, f de 5x mais 2 é igual a 5f de x mais 2, então ele quer saber o a em função do b, então veja bem, ó, essa primeira parte aqui, que é o f de 5x mais 2, é para colocar isso que está entre parênteses no lugar do x, então essa primeira parte aqui seria a que multiplica 5x mais 2, mais b, que é igual, agora aqui é 5 vezes a própria função f de x, a própria função f de x não é o ax mais b, então vai ficar isso, ó, 5ax mais b, mais 2, olha que maneiro, aí tu vai falar, pota, vou chuveirar aqui, show de bola, vai ficar 5ax mais 2a mais b é igual, aí aqui vai ficar 5ax mais, chuveirando, 5b mais 2, certo? Aí você pode falar para mim assim, pota, o 5ax com 5ax já pode cortar, porque se esse cara passar para cá, vai negativar, então eu já lambi os dois, agora o meu objetivo é isolar o a, então vai ficar 2a é igual, ó, 5b, esse mais b passa para lá, vai ficar menos b e repete o mais 2 que já está do lado de lá, então vai ficar 2a é igual a 4b mais 2, né, ou seja, aqui eu posso dividir tudo por 2, né, se eu quiser eu posso dividir por 2, todos são pares, então vai ficar a é igual a 2b mais 1, a igual a 2 que multiplica b, que é 2b, mais 1, tem essa resposta? Tem, tem na letra e, eco, esa, a igual a 2b mais 1, gente, essa questão é espetacular, só isso que eu tenho para dizer, vai cair na prova? Não sei, não tenho bola de cristal, até porque tem muita coisa no canal, no ano passado mesmo na prova da ESA caiu uma questão de logaritmo que está igualzinha no vídeo de logaritmo, eles copiaram e colaram, porque eu tirei do livro, às vezes o pessoal fica, ah, tira essas questões de onde, ou eu tiro de livro ou eu tiro de prova, só, então eles tiraram a questão do livro e quem fez a prova deitou, pegou a questão molinha, valeu? Quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço, quem não gostou, posso fazer rigorosamente nada. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!